Fala galera, aqui é o Abustinho do vídeo de hoje, estou de volta com mais um vídeo de Snake.io E hoje com o novo evento Em Busca de Ouro 2 Apresentando aí as minhocas de ouro ou as cobras de ouro Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, bora dar um play E bora jogar com as cobras de ouro, começando com a cobra de bronze Começando aqui a partida, eu sou essa cobra de bronze E mano, meu primeiro objetivo vai ser chegar em primeiro lugar Pra sair eliminando os ceifadores Porque pra quem não sabe, o objetivo desse modo de jogo, do modo evento É eliminar o máximo de ceifadores possíveis Então primeiramente, bora ficar gigantesco em primeiro lugar Pra depois sair eliminando os ceifadores Eu já venho aqui, já elimino a cobra dourada, já pego toda a maçadela Já venho e elimino essa daqui também, já venho e elimino essa daqui também Elimino essa daqui também Mano, vamos crescendo, vamos rapidão Pega a medalha da invisibilidade e bora crescer E dourada Elimina a cobra de ouro, velho Ó, segundo lugar Pega aqui Vamos eliminar a cobra de prata E já tô em primeiro lugar Beleza, tô em primeiro lugar e tem 12 segundos pro ceifador aparecer E daí, velho Eu tenho que dar dois tiros nele pra conseguir eliminar ele Depois quatro, depois seis, depois oito Cada ceifador aumenta dois tiros pra eliminar ele Ó, o Olímpicos Olha isso, mano Olha esse ceifador Que massa, velho Agora lascou, mano Sai daqui, ceifador, mano Deixa eu eliminar ele aqui Dá um tiro nele Cadê? Paraca, velho Será que eu vou conseguir eliminar o ceifador sem tacar invisibilidade? Dá o segundo tiro Ceifador Eliminado Vem aqui Pega um pouquinho de massa dele Boa Mano, ele tá gigante, hein? Cuidado O de mais 1790 pontos Seguinte Mano, é muito arriscado ficar jogando sem invisibilidade Então, eu venho aqui E pego a invisibilidade E vem aqui pra eliminar Os gigantinhos Eliminou aqui Pega toda a massa Cadê o segundo lugar? O massa é eliminar os gigantes Mano, 2070 pontos Já cresci e tô gigantesco Pega a invisibilidade E... Não, eu peguei! Velho, como assim? Mano, eu peguei a invisibilidade Pode reanimar Mano, que estranho Eu peguei a invisibilidade E não peguei? Como assim, velho? Depois eu tenho que ver no replay que eu não entendi nada Ó, eu peguei assim Daí eu fui pra tentar eliminar o gigantinho E bati e morri Nunca vi isso Agora eu fiquei bravo, velho Agora eu vou vir aqui Eu quase que bati Eliminei o segundo lugar, hein? Olha, bateu o bestão aqui Ó, eliminei o segundo lugar E já tô sem a invisibilidade Caraca, velho, tô gigantesco Já peguei a invisibilidade E vem e elimina esse daqui Boa demais Mano, o segundo lugar tava muito gigantesco Elimina aqui Vai fora, elimina aqui Boa demais Mano, ó E eu preciso de 18.500 pontos Pra liberar a segunda skin? A skin da cobra prateada? Aí tá complicado, hein? Cuidado Mas vamos lá Vamos tentar liberar a skin da cobra prateada Em 10 segundos Tá vindo O ceifador dourado Ó, já vem aqui Pega a medalha dourada Da invisibilidade Olha que sorte Ó, já dei um tiro no ceifador Agora ele tem 4 de vida Vem aqui, ó Dois tiros Já pega a invisibilidade Mano, os desenvolvedores do jogo Tinha que ir arrumar outro jeito De eliminar o ceifador, né? Sei lá, de fazer igual no Ormate Igual no Slyther De chegar e passar na frente dele E eliminar Sei lá, velho Tinha que ter outro jeito De eliminar o ceifador E eu acho que eles tinham que colocar também O tempo que falta Pra acabar a invisibilidade, velho Porque isso daqui Ferra muito os jogadores Não dá pra saber a hora que vai acabar Acaba do nada Não sei por que Que eles não adicionam Um tempo de invisibilidade Tinha que mostrar, né, velho Pra ajudar a gente a jogar E ficar gigantesco Já vem aqui, ó Pega a invisibilidade Mata a minhoca tigre Já sobe aqui na minhoca porco Eliminaram ela A minhoca demônio Elimina ela Cadê? Aqui Vem aqui Elimina essa gigantesca E bora chegar Caraca, velho Quase 5 mil pontos Com a minhoca dourada De bronze, né Minhoca de bronze Mano, então vamos se manter Primeiro, é claro Vamos tentar eliminar O máximo de ceifadores possíveis E também liberar A próxima skin Que é a skin prateada Da cobra prateada Essa skin aqui É a mais difícil de todas Que é a da cobra dourada, né Depois a gente libera ela Vamos lá, vamos jogar Já tô gigantesco Já tô dominando O mapa inteiro, velho 6 segundos Vai aparecer o bichão E eu vou eliminar ele Aqui, ó Já deu certo de novo Nasci bem em cima Agora ele tem 6 de vida E esse é o terceiro Super ceifador Ó, acabou a invisibilidade Não vai bater Peguei de novo Pegar um pouquinho de massa, né Falta duas vidas Caraca, velho Acabou a invisibilidade Ferrou Mano, lascou Pega aqui Ó, bugou Não, vocês viram que eu peguei Vocês viram que eu peguei A invisibilidade Bugou de novo Como assim Snake.io Vocês estão zoando o jogo, velho Vou voltar Fui eliminado duas vezes Por causa do bug desse jogo, velho Duas vezes que eu peguei A medalha da invisibilidade Caraca, eliminei Duas vezes que eu peguei Essa medalha da invisibilidade E não pegou? Eu não fiquei invisível, velho Como assim? O jogo tá bugado demais Então, galera Seguinte Pra ajudar aí Aos desenvolvedores Verem esse bug Comente a nossa palavra Secreta Ó, oi, o bestão Cuidar Comente aqui embaixo nos comentários Snake.io Bugado Que vai ser a nossa palavra secreta E vai ser um jeito De avisar os desenvolvedores Que o jogo tá bugado Então comente aí embaixo Bora eliminar a mioca de prata Pegar toda a massa dela E já voltar pro primeiro lugar Porque eu preciso eliminar O monte de servador Ó, elimina Pega toda a massa Bora chegar logo Em primeiro lugar Elimine esse daqui Eu não preciso da Da medalha Da invisibilidade Pra sobreviver Eu só preciso que avisem Que não tem Porque senão Eu bato igual um besta Um dos outros Ó, o leap cobra Tá vindo E eu não tô em primeiro lugar Eu preciso eliminar os caras Pra chegar em primeiro lugar Aí Agora sim, velho Agora Eu vou eliminar Esse bichão aqui Uma bomba nele Cuidado pra não bater Opa Opa Pegou Agora sim Mano, agora eu vou ter que checar Toda vez se eu tô com visibilidade E vem aqui E joga A bomba nele E elimina 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 Cuidado pra não bater Boa Dois mil pontos Mano Eu vou crescer muito rápido Agora, velho Eu vou bater o recorde De velocidade de crescimento Porque eu tô desanimado Que que é isso? Eu peguei essa medalha Ele bugou Snake.io bugadaço demais Vamos voltar A 5.900 pontos Rapidinho 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 Aqui, ó Só vim eliminando As gigantescas E a gente volta Rapidinho A 5.000 pontos Ó E lá vem o cefador, hein Lá vem o bichão E ele veio com 5 vidas já, cara Caramba, velho Mais dois tiros E elimino Dei sorte Nasceu aqui perto E o último tiro Pra finalizar O cefador E voltar E pegar toda A massa dele Vamos seguindo Pegando toda A massa dele 5.600 pontos Só eliminar Esse gigantesco Aqui, ó Vem cá, gigantesco E vou voltar A 5.900 pontos 6.000 pontos Mano Voltei rapidão Consegui crescer Muito rápido E já tô quase Com 7.000 pontos O segredo É eliminar os gigantescos E o próximo cefador É o de 6 vidas Cara, o cara é gigante Ó o gigantesco Vamos atrás do gigantesco É o segundo lugar Eliminado O segundo lugar Tava super pequenininho, cara Próximo objetivo 10.000 pontos Acabou a invisibilidade Lascou pro meu lado, velho Socorro, cara Acabou a invisibilidade Pega Pega, 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 pega Pega, pega, pega Boa Boa, boa, boa Correr ou eliminar ele Cadê? Mano 6 vidas, velho É muita vida Com cefador Eu acho que eu nunca Passei Num estágio Depois desse É muito difícil, cara Ó Acabou a invisibilidade Faz curvas Pra preencher mais rápido Travessa Travessa Acabou Ferrou Ai, meu Socorro Meu Deus Caramba Não Socorro Caraca E agora que eu tenho Invisibilidade Não Falta um ainda Socorro Falta um tiro Não É muito Reanima Reanima Esse cefador De 6 vidas É muito Difícil De eliminar Mano Eu acho que eu passei Umas duas vezes Dele só Esse cara É muito Difícil De eliminar Só que agora Eu voltei Com o objetivo Eu vou eliminar O próximo cefador E também Vou conseguir 10 mil pontos Mas já quase Boi, né Toma cuidado Abut Você falou Que você vai conseguir Você tem que conseguir Cara Eu só preciso Honrar O mundo Das minhocas AB E conseguir Mano Eliminar Esse cefador Cara O cara É muito difícil O famoso Cefador De 6 vidas Cara Não Meu Deus Tá vindo Cara Olimpicobra Cara A cobra Olímpica Em homenagem Aos Jogos Olímpicos E ela voltou Com 6 vidas Vamos focar Mano Se eu conseguir Eliminar Esse super cefador Ah, ferrou Esse super cefador De 6 vidas Vai ser um milagre Cara Ele é muito difícil Ah, essa fora Peguei, peguei Boa, rapidão Rapidão, rapidão Falta 4 vidas ainda Elimina aqui Cadê a outra? Aqui, aqui Já nós estamos Do lado Do lado Ah, quase que eu morri Aqui, pega, pega Peguei, peguei 2 vidas 2 vidas vai dar Eu vou conseguir Eliminar o cefador Cadê? Pra cá Cadê, velho? Ah, não acredito Eu vou eliminar Ele Derrotado Eliminei O cefador Mais difícil E agora Vou terminar Todos os nossos objetivos Liberando A cobra Prateada Vai ser agora Liberada Silver Asp Cobra Prateada Caramba, mano Velho E eu eliminei O cefador De 6 vidas E cheguei a 11 mil pontos Galera Seguinte Cobra De prata Liberada Boa demais Se você gostou desse vídeo Deixa muito like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E, mano Seguinte, olha isso Depois eu libero A cobra De ouro E depois A cobra Cefador Quero ver Como eu conseguir liberar A cobra cefador, né, velho? No próximo vídeo, então Deixa o like Se inscreve no canal Valeu e tchau!